Os financiamentos para a construção e reforma de armazéns por produtores e cooperativas somaram mais de 2 bilhões de reais entre julho do ano passado e janeiro deste ano. O valor representa 62% em créditos disponibilizados para a agricultura empresarial na safra 2013-2014. Um convênio entre a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Banco do Brasil vai construir 10 novos armazéns e reformar outros 80 armazéns da Conab, que é a responsável por administrar os estoques públicos do país. Apesar do volume de empréstimos já contratados, o Ministério da Agricultura garante que não vão faltar recursos para os produtores interessados nessas operações. Um exemplo é a linha de crédito do Programa de Sustentação de Investimento, que disponibilizou 7 bilhões durante a safra atual, mas já passou em mais de 32% do valor inicialmente programado. Segundo o Ministério, o governo federal vai continuar concedendo empréstimos aos produtores com baixas taxas de juros, mesmo que os limites das modalidades de crédito sejam atingidos. Além dos 4,5 bilhões de reais para a agricultura empresarial, ainda foram reservados mais 500 milhões de reais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Pronaf.